Lembrei É mutarraba misturando com a tristeza E eu chorando dando porrada na mesa Vai, vai, vai Lembrei É mutarraba misturando com a tristeza E eu chorando dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Ai, meu Deus Esse é o top lixo no Brasil Boca do vale Ai, meu Deus Que bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar Porque já esqueci o coração Prometeu nunca mais me cair Agora aprendeu dessa indignidade E bateu uma saudade Daquelas com o coração arde 9925003 Quando eu recaí do outra vez Lembrei Doce feito mel Doce feito mel Doce feito mel E eu chorando dando porrada na mesa Lembrei Que tá buqueado Eu não tô raiva misturando com a tristeza E eu chorando dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Bora, meu prefeito Rogel, Mercadoria Meu prefeito Rogel, Mercadoria Boa, toca no voar Boa, acessão de veredas Tô que bebendo em um botequinho de esquina Deu cerveja e briga depois de um dia De um pedido de trabalho já é feridade E bateu uma saudade E bateu uma... Ai, meu Deus! Eu sei que eu não posso ligar Já esqueceu, cara, só prometeu Tô capaz de cair Agora a pedida sem dignidade E bateu uma saudade Daquelas com o coração árvore 992-5003 Olha eu recraído outra vez Lembrei que tá buqueado É muita raiva misturando com a tristeza E eu chorando dando porrada na mesa Lembrei que tá buqueado É muita raiva misturando com a tristeza E eu chorando dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Carolina Carolina Um, 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 Carolina Pelo cheiro que ela tem Gente do que eu sou, Carolina Nesse vídeo amenaçado Oh, Carolina Só por causa do cheirinho Oh, Carolina Eu também estava lá, Carolina Um, 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 Carolina Um, 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 Carolina Um, 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 Carolina E pelo cheiro que ela tem Aí chegou o delegado, Carolina Pra olhar quem estava lá Oh, Carolina E o xerife entrou na dança Oh, Carolina E começou a afundar Carolina A, um, 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 Carolina A, um, 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 Carolina A, um, 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 Carolina Um, um, um Riacho do navio Corre pro Pajau Rio Pajau Vai se fechar no São Francisco O Rio São Francisco Vai bater no meio do mar O Rio São Francisco Eita porra, senhor! Olha, riacho do navio Corre pro Pajau O Rio Pajau Vai se fechar no São Francisco O Rio São Francisco Vai bater no meio do mar O Rio São Francisco Vai bater no meio do mar Se eu fosse um peixe Ao contrário do rio Nadava contra as águas E nesse desafio Eu ia diretinho pro Riacho No navio Olha, riacho do navio Eu ia diretinho pro Riacho No navio A, vem meu rachinho Fazer uma caçada Vem a prega, me voe Correndo a vaga Já dormia, só no chucar Toda na baçada La 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 Domingo que é garoto do Leblon, chega a ser aquilo, aquilo bom, é maricota, é mariquita, é marinhão, chega a ser aquilo bom, é maricota, é mariquita, é marinhão, chega a ser aquilo bom, é maricota, é marinhão, chega a ser aquilo bom, é maricota, é mariquita, é marinhão, chega a ser aquilo bom, é maricota, é mariquita, é marinhão, chega a ser aquilo bom, é maricota, é mariquita, é marinhão, chega a ser aquilo bom, é maricota, é mariquita, é marinhão, chega a ser aquilo bom, é maricota, é mariquita, é marinhão, chega a ser aquilo bom, é maricota, é mariquita, é marinhão, chega a ser aquilo bom, é maricota, é mariquita, é marinhão, chega a ser aquilo Quem tem uma morenia, que tem uma marrom, tem uma loura toda gostosa no pio, chega a ser aquilo bom, aquilo bom, chega a ser aquilo bom, aquilo bom. A loura prefeito Rogel, Mercadoria Loura, nosso vice-prefeito Felipe. Eu quero viver a vida, quero flores em vida, colhidas no Jardim do Amor. Vai! Eita, porração! Nesse é o top luxo do Brasil, toca do baile. Quero o seu amor agora, não a saudar e depois, seu carinho pela vida fora, nosso fim. Pare de nós dois, quero sua companhia, a seguir na mesma direção, é certo que certo um dia. A vida nos separe, tal como a estação. Tanto flores em vida, seu sorriso a me iluminar. As lágras incididas, não me estarei por perto, pra enxugar. Ei! 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 Ai, meu Deus! Foi em vida, colhidas no Jardim do Amor. Vai! Vai! Eu quero viver a vida, quero flores em vida, unidas no jardim do amor, do nosso amor. Eu quero viver a vida, quero flores em vida, unidas no jardim do amor. Eu quero viver a vida, quero flores em vida, unidas no jardim do amor. Tá faltando só o amor pra mim, eu tô querendo alguém pra dividir. Onde já se viu um bom raqueiro, sem grande amor e sem muito orgulho. Tá faltando só o amor pra mim, eu tô querendo alguém pra dividir. Onde já se viu um fazendeiro, sem grande amor e sem muito exercer. Olho no olho, coração vai acelerar. Eu não aceito o que você me fez. Você pensa que é fácil ver que acabou de te ar. Olho no olho, coração vai acelerar. E beija nosso sino, você vai abandonar. Toca do vale! Toca do vale! Toca do vale! Logo eu que estou feliz com você perto de mim. Toca do vale! Toca do vale! O top luxo do Brasil! Eu amei demais Que bem me faz Essa paixão Eu gostei demais Ninguém diz paz Essa ilusão Eu recordo muito aquele tempo Pro tanto bem que eu te quis Tudo a solidão Ultimamente Que saudade Como a gente era feliz A música está no ar O Raíton não parava de tocar Nós dois O Raíton não parava de tocar Eu quero Seja o teu amor Tudo é tristeza Tudo já passou Eu quero Seja o teu amor Tudo é tristeza Tudo já passou Olha quem chegou Já tá com alguém Ontem terminou Chorou, falou Que já tava bem Sei Sua vontade é me fazer sofrer Vida do neve Muta pra doer Deixa eu te falar Ai meu Deus Oh saudade Que eu tava Da vida Da vida É cachorrada Da vida É putaria Saudade Que eu tava Da minha vida Uhul Da vida É cachorrada Da vida É putaria Tipo falar em putaria Eu tô aqui fazendo Uma na minha Até a lorra amarela Baixa a mão Não sou eu que escolho Ela que tá me escolhendo Pela cara da minha E depois já tá batendo Saudade Que eu tava Baixa a mão assim Oh Na vida É cachorrada Na vida É putaria Saudade Baixa a mão Mulher Assim Na minha vida Na vida É cachorrada Na vida É putaria Ela tem Baixa a mão Assim Isso Baixa a mão Olha quem chegou Já tá com alguém Ontem terminou Ela chorou Falou E que já tava bem Sem Sua vontade É me fazer Sofrer Cuidado Neve Puta pra doer Deixa eu te falar Ai meu Deus Oh Saudade Que eu tava Da minha vida Uh Na vida É cachorrada Na vida É putaria Saudade Que eu tava Da minha vida Na vida É cachorrada Na vida É putaria Vai É putaria É putaria Eu tô aqui Fazendo uma Na minha mesa Tem a lorra Morena Não sei É que escolho Ela que tá Me escolhendo Pela cara Da minha Eu Seu Pé Já tá Batendo Saudade Saudade Que eu tava Da minha Da minha Dá vida de cachorrada, dá vida de putaria Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Vai, 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 quer beber Zera no cavalo que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Safoneiro puxa o colo e que o vaqueiro quer dançar Vai, até o dia clarear Eita, meu prefeito, bora coxar Bora, meu prefeito, o Valgel, a mercadoria Bora, Jairão O lito de uísque eu tô trazendo é de caixa Dá cinco cachoeiras, ai meu Deus Hoje na vaquejana vai rolar o desvoteiro Com o palendão da pista sem a barra pro vaqueiro O lito de uísque eu tô trazendo é de caixa Cinco cachoeiras na boca da mulherada Hoje na vaquejana vai rolar o desvoteiro Com o palendão da pista sem a barra pro vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Vai, 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 quer beber Zera no cavalo que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Zera no cavalo que o vaqueiro quer correr E quer correr, quer correr Safoneiro puxa o bolo que o vaqueiro quer dançar Bota e luz do Brasil Até o dia clarear O combustível do vaqueiro é um litro de gré Tem que beber no cavalo, o boi não fica em pé O combustível do vaqueiro é um litro de gré Tem que beber no cavalo, o boi não fica em pé Ai meu Deus O combustível do vaqueiro é um litro de gré Esse é o top luxo do Brasil Toca, futebol e... Acabado, salado e lua espora Pra não escurrar o minha vez é agora Acabado, salado e lua espora Ai meu Deus Acabado, salado e lua espora Ai meu Deus O combustível do vaqueiro é um litro de gré Tem que beber no cavalo, o boi não fica em pé O combustível do vaqueiro é um litro de gré Tem que beber no cavalo, o boi não fica em pé Onde tem balão eu tô no meio, sem vaquejado eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas eu não medo de bater O combustível do vaqueiro é um litro de gré Tem que beber no cavalo, o boi não fica em pé O combustível do vaqueiro é um litro de gré Tem que beber no cavalo, o boi não fica em pé Esse é o top luxo do Brasil Eita, porração, meu prefeito Bora meu prefeito, o Rogério Mercado de Gré Acabado, salado e lua espora Pra não escurrar o minha vez é agora Bora martixeira, me traz esse rabo Marca no cavalo, o boi não fica em pé O combustível do vaqueiro é um litro de gré Você tem que beber no cavalo, o boi não fica em pé O combustível do vaqueiro é um litro de gré Tem que beber no cangalho, o bolo fica em pé Vai, Nogueirão! Vai! Vai! Nenhuma carta pra lembrar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes implorei Pra que você não me deixasse assim, safada E me deixando a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Eu te amei E eu também me entreguei Do jeito que alguém jamais se entregou Amor igual o meu jamais vai encontrar Amar quando eu te amo, ninguém vai te amar Por que você? Ei! Tava surrando, eu já tomei o vidro Mentira misturada com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Tava surrando, eu já tomei o vidro Tava surrando, eu já tomei o vidro Tava surrando, eu já tomei o vidro Quando eu sentava no jogo Tava surrando, eu já tomei o vidro Tava surrando, eu já tomei o vidro Meu prefeito mandou um recado pra mim Toca do Vale Foi numa festa de gado Eu vi essa cena bela Uma novilha famosa Escapou pela canzela O patrão chamou o ragueiro Monte logo em sua cela Bote o carro, a luna pinta Segure no rabo dela Segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Segure no rabo dela Segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha novilha amarela Vai Vem pra cá do que não Desaparecido no Brasil O locutor repetiu Aquela frase singela Quando a multidão aprova O patrão do louca dela Quando o patrão vai morrer Bonita como a gazela A machara vai gritar Descante, seguro ele Segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha novilha amarela Segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha novilha amarela Cheguei no baro da Rostava Prima é o garoto Rapariguei no estopo Olha aí quem vem chegando Me atirei nos braços Mas já saímos calocando Caloca aqui, caloca ali, caloca lá Eu nasci pra ser pra tu Meu negócio é galoca Caloca aqui, caloca ali, caloca ali, caloca ali, caloca lá Eu nasci pra ser pra tu Meu negócio é galoca Uh, 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 uh Eu quero o boi amarrado no pé da cajarana Me amarro o boi Eu quero o boi amarrado no pé da cajarana Me amarro o boi no pé da cajarana Eu quero o toro amarrado no pé da cajarana Me amarro o toro no pé da cajarana Eu quero o boi amarrado no pé da cajarana Me amarro o boi no pé da cajarana A lua foi cheia ontem, sabe o dia da semana Eu sou um pobre poeta que nasci numa chupana O perto de paia brava, secado de retirana Eu quero o boi amarrado no pé da cajarana Me amarro o boi no pé da cajarana Eu quero o boi amarrado no pé da cajarana Me amarro o boi no pé da cajarana Eu quero o boi amarrado no pé da cajarana Poxa, eu fale Didi Ai, meu Deus Vai, vai, vai Tá, 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 transformando o fandangue Meu prefeito Doce feito mel Tô a quem doer, no caso eu Tô indo embora com a minha bicha limpa De saltar, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Já que você vai precisar de mim Pra lhe tirar do corpo, desculpa onde eu sair Quando você me toca, quando arrepia a pele Suas palavras não são paga, mas me pere Eu não tô feliz, você também A gente tá me enganando quem É tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô, caso eu Tô indo embora com a minha bicha limpa De saltar, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Já que você vai precisar de mim Pra lhe tirar do corpo, desculpa onde eu sair Tô a quem doer, no caso eu Tô indo embora com a minha bicha limpa Pode saltar, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Já que você vai precisar de mim Pra lhe tirar do corpo, desculpa onde eu sair Tô a quem do corpo, desculpa onde eu ir severe Tô a quem do corpo, desculpa onde eu irę Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.